Então, nós tínhamos acabado de ver a lista de propriedades que as formas bilinear e linear precisam satisfazer para que o problema associado a elas a gente possa garantir que vai ter as mesmas características daquilo que nós vamos provar em seguida. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser ajustar aquelas expressões da forma fraca que a gente viu usando aquela decomposição que vocês devem lembrar que foi feita várias vezes. Uma função que está no Kim que tem que satisfazer a condição do contorno essencial a gente separa em uma soma de duas funções em que uma função é conhecida ela é arbitrária e ela é construída de forma tal a satisfazer as condições de contorno essenciais. E essa outra aqui é uma função incógnita que é homogênea na região de contorno de Dirichlet. Então, essa função incógnita agora é a incógnita do problema já que para construir isso aqui essa parte aqui é conhecida, arbitrária então sobra apenas isso aqui de incógnita que é nula em gama U. Então, essa nova função incógnita aqui ela também pertence ao conjunto de variações o que significa que a partir desse ponto tanto a função peso quanto a função incógnita pertence ao mesmo conjunto que é o espaço vetorial das variações. Então, a partir daí a gente pode pegar aquela expressão da forma fraca e em vez de U a gente coloca aqui essa decomposição isso aqui deve valer para qualquer função peso e usando já uma daquelas propriedades da forma bilinear isto é, a distributividade nós podemos separar isso aqui e deixar do lado esquerdo aqui o zero a função incógnita e transferir a W para o lado direito como algo já conhecido tanto quanto então isso gera uma nova forma isso gera uma nova forma linear nós colocamos aqui um L-tio dependente da função peso certo? Então, nessa situação tanto isso aqui é a expressão clássica da essa aqui é a expressão clássica do método de Galerkin do B9-Galerkin em que tanto a aproximação da solução quanto da função peso pertence ao mesmo conjunto de funções é isso que gera aquela simetria da matriz de rigidez por exemplo continuando vamos ver algumas propriedades ali que vão ser obtidas a partir daquelas propriedades iniciais a partir dessas propriedades aqui nós vamos reduzir outras que o operador bilinear vai possuir certo? duas propriedades importantes é a positividade do operador então se a gente parte aqui por exemplo do caso de elastrostática fica mais fácil abrindo isso elastrostática a forma bilinear tem essa definição aqui que claramente é simétrica se você fizer aqui por exemplo V e U ou V aqui e U aqui o resultado é o mesmo claro que devido a simetria desse tensor elástico o que nós vamos querer chegar é o seguinte é a propriedade de positividade desse operador o que é essa propriedade? é que o resultado disso seja sempre não negativo qualquer que seja a função pertencente ao VAR e a única maneira do resultado do valor desse operador aqui ser nulo é se a próprio vetor seja nulo em todo X no domínio inteiro isso aqui não se trata de ser nulo num ponto lembra que nós temos aqui é o integral então apenas se essa função U for identicamente nula no domínio inteiro é a única forma que o resultado desse operador seja nulo então se o operador possuir essas características aí ele é dito positivo definido tá? então agora vamos ver o que vamos ver se isso aqui é positivo definido né? eu estou identificando aqui o que que seria a característica de positividade de um operador mas vamos ver agora se esse operador definido dessa maneira que nem a gente fez em elastostática se de fato isso aqui é positivo definido correto? bom então vamos por partes primeira coisa que a gente tem que ter certeza é se a própria matriz o próprio tensor elástico se ele é positivo definido lembra por uma matriz agora se a gente usa a notação de Voigt porque aqui nós não temos mais tensor de segunda hora e tensor de quarta hora que nem aqui aqui é um tensor de segunda ordem aqui é um de quarta ordem se a gente converte isso aqui para a notação de Voigt isso aqui é reorganizado em forma de uma matriz aquela matriz 6x6 isso aqui é um vetor de ordem 6 certo? então aí a gente fica com essa notação aqui então em suma qualquer matriz ela vai ser chamada positiva definida c esse resultado aqui para qualquer vetor é não negativo no caso aqui se isso aqui é ordem 6 você tendo qualquer vetor no espaço r6 esse resultado aqui tem que ser não negativo e a única maneira a única maneira de só um minuto então positividade de uma matriz qualquer no caso aqui de ordem 6 esse produto aqui tem que ser não negativo qualquer que seja o vetor e a única maneira do resultado ser zero é se o próprio vetor seja nulo então se uma matriz possui essa característica ela é dita positiva definida bom felizmente no caso básico de elasticidade para material homogêneo linear vocês viram em fundamentos de mecânica dos sólidos que essa matriz elástica ela de fato é positiva definida isso aí está associado basta que você tenha o modo de elasticidade positivo o coeficiente de poação positivo entre 0 e 05 isso é suficiente que é uma característica do material homogêneo isotrópico elástico linear então a primeira parte do requisito de testar a positividade da forma bilinear é essa então está ok então agora a gente pode fazer uma representação diferente da forma bilinear escrevendo não tanto em termos do vetor deslocamento mas em termos do vetor de voigt de deformações então a gente passa a ter essa integral aqui y c y bom aí vem uma coisa interessante o que é o integrando o integrando é exatamente dessa forma você tem uma matriz que você sabe que é positiva definida pré e pós multiplicada por um vetor então qual a conclusão como a positividade de c já indica que o integrando é sempre não nudo como consequência a integral sempre será não aliás desculpe o integrando é sempre não negativo é isso pela positividade de c significa que a integral vai ser também sempre não negativa e a única maneira da integral ser zero é se o vetor aqui for nulo então isso aqui indica que a forma bilinear definida em laço estática ela é positiva definida em relação a deformação correto a única maneira de você ter o resultado nulo é se a deformação for nula agora nós vamos ainda para uma parte seguinte uma parte seguinte que é como que é a positividade da forma bilinear em relação ao campo de deslocamentos que em última instância essa forma está escrita em termos dos deslocamentos então aí a situação muda de figura por quê porque é possível você ter uma um campo de deslocamento não nulo e ter deformação nula em que situação é essa quando você tem um movimento do corpo rígido você pode ter aqui um campo de deslocamentos não nulo por exemplo uma translação não é nulo não é um vetor deslocamento nulo porém como a deformação é nula vai dar o valor da forma bilinear igual a zero então vai ser uma forma bilinear nula mesmo que o deslocamento não seja nulo então dessa maneira indica que a forma bilinear seria positiva semidefinida para o deslocamento você nunca seria quer dizer você pode nunca seria negativa mas poderia ser zero tá você pode ela pode ser zero mesmo com o deslocamento não nulo tá eu aqui ainda capturei dos textos fundamentos mecânicos dos sólidos explicitamente como que fica o campo de deslocamentos do movimento de corpo rígido em três dimensões tá isso aqui representa esse vetor aqui representa três possíveis translações se você tiver b e c igual a zero você terá uma translação na direção x se você tiver a e c igual a zero uma translação na direção y ou qualquer coisa uma translação em qualquer direção inclinada esse outro vetor aqui em pequenos deslocamentos na teoria linearizada ele ele representa você tem três constantes aqui também que vão representar três rotações de corpo rígido uma em torno de x outra em torno de y e outra em torno de z são seis movimentos o fato é que o vetor não é nulo porém quando você vai buscar a deformação disso vai dar um vetor nulo correto e de tal maneira que vai dar a forma bilinear nula só que existe um detalhe quando você vai usar essa forma bilinear você sabe que não vai ter solução sem aplicar condições de contorno essencial por que? você pode observar que por que se exige que sejam aplicadas condições de contorno essenciais suficientes para restringir todos os movimentos de corpo rígido lembram disso? então é aqui que está o motivo quando você aplica condições de contorno essencial suficiente que bloqueia todos os possíveis movimentos de corpo rígido então o que acontece essas seis constantes aqui são nulas então esse vetor aqui ele é nulo o único vetor que faz a deformação ser nula é o deslocamento nulo aí pronto a gente pode voltar aqui e dizer que se essas funções aqui se essa função ela se essa função ela pertence ao conjunto kim ou var então ela ela não contém movimentos do corpo rígido porque você previamente já removeu isso do conjunto de funções que está dentro daquele espaço então as funções que estão dentro daquele espaço já não permitem movimentos do corpo rígido aí nesse caso sua forma bilinear é positiva definida em relação ao campo de deslocamento outra maneira de colocar é que para que ela seja possível definida você tem que ter previamente removido os movimentos de corpo rígido entendido esse conjunto inteiro isso está nas listas dos trabalhos de vocês e eu vou fazer perguntas para vocês me explicarem oralmente sobre isso para ter certeza que vocês conseguem entender todos esses caminhos que eu estou percorrendo aqui bom visto isso vamos para um item seguinte quando a gente escreve aquele problema da forma fraca a gente pressupôs até agora que só tinha uma solução porque a gente estava pensando muito na situação física você pega uma viga uma estrutura qualquer vincula aplica uma força você intuitivamente acredita que só vai ter uma solução que ela vai se deslocar até um certo ponto e vai ter um campo de deslocamento de tensões e de tudo que é uma solução você não imagina que você aplicando a força você pode ter um campo aqui possível e outro campo assim assim onde todos sejam solução do problema fisicamente você acredita que vai ter uma resposta só só que do ponto de vista matemático a situação é outra existe muitas situações por causa da formulação matemática que pode ter duas soluções ou infinitas soluções ou nenhuma solução em situações lineares a coisa é mais favorável em que basicamente você tem uma solução matemática apenas como que a gente prova isso vamos provar a unicidade da solução desses problemas todos que nós estamos envolvidos até agora todos que vocês viram na disciplina que são lineares se todos eles estão representados dessa maneira compacta claro para várias funções todas pertencentes a conjunto de variações então uma das maneiras clássicas de provar a unicidade de solução de um problema é começar a dedução num pressuposto de que do contrário de que existam duas soluções então que sejam duas soluções o 1 e o 2 ambas pertencentes a VAR quer dizer ambas nulas em gama U então se cada uma delas é a solução então cada uma delas satisfaz a igualdade do equilíbrio variacional então aqui está o 1 e o 2 isso para qualquer V para qualquer V pertencente a VAR também então o que se faz normalmente o truque é você subtrai uma igualdade da outra e usa aquela propriedade de distributividade é o contrário então você vai fazer esse V fica aqui esse LV fica aqui LV menos LV vai dar zero vai ficar o 1 menos o 2 então você passou a ter A 1 menos o 2 V igual a zero para qualquer V agora a gente pode se isso aqui é válido para qualquer V deve valer também para essa situação que você simplesmente escolha de que V seja igual a 1 menos o 2 o 1 menos o 2 também vai ser nula em gama O então você substitui isso aqui nesse argumento aí você passa a ter isso aqui o 1 menos o 2 o 1 menos o 2 agora que nós vamos usar se você já provou anteriormente que aquele operador bilinear é positivo e definido nós vamos usar aquilo qual é a única condição em que o resultado disso aqui lembra que esse argumento é igual a esse qual é a única situação em que esse resultado pode ser nulo já que esse operador é positivo e definido a única situação é aquela em que o argumento seja nulo o 1 menos o 2 igual a 0 o que significa que de fato o 1 é igual a 2 o que significa que na realidade não há duas soluções só há uma e com isso se provou que esse problema só tem uma solução entendido isso? alguma dúvida no caminho aqui que a gente seguiu? não vocês tem que tomar cuidado nessas deduções toda dedução matemática parece óbvio mas isso a gente vê bastante vezes nos trabalhos nos exercícios quando se pede para provar ou deduzir alguma coisa ou explicar quando você vai deduzir alguma coisa você tem que usar só aquilo que já foi provado antes então se a gente já provou antes que a forma bilinear ela tem distributividade você pode usar se você provou antes que ela é positiva e definida aí você pode usar e assim por diante mas acontece as vezes que eu peço para provar que tem que é a única solução a pessoa escreve isso aqui depois ele diz como a solução é única o 1 é igual o 2 entenderam? eu não vou dizer que já que a solução é única o 1 é igual o 2 não eu não posso usar aquilo que eu quero provar para provar aquilo que eu estou querendo provar certo? parece tolo eu falar isso mas isso é o que a gente encontra muitas vezes é uma ilusão que o ser humano consegue dominar a lógica assim facilmente todo mundo acha que consegue usar as ferramentas da lógica e não é verdade na nossa área se torna muito evidente que não é que não é evidente que as regras da lógica não são tão intuitivas assim claro que isso gera uma confusão mundial na sociedade no mundo porque as pessoas usam essa falta de essa esse tipo de certas argumentações rústicas demais que violam que violam senso de lógica de causa consequência isso e aquilo quando analisam as coisas da política da sociedade de tudo da vida tudo as pessoas simplesmente cometem erros crassos na hora que estão analisando dados chegam a conclusões absurdas e acreditam piamente naquilo felizmente nessa nossa área que se torna mais simples porque claramente se vocês fazem eu consigo mostrar para vocês que lá está errado então não há grandes discussões quando é em outras áreas da sociedade então aí fica já tem revoluções tem guerras tem etc porque as pessoas não conseguem dominar essas ferramentas de lógica então é muito comum uma pessoa partir de dados falsos ou usar um dado verdadeiro para concluir algo que não poderia ser deduzido a partir daquilo que não é suficiente existem os conceitos não só de causa consequência mas também conceitos de necessidade e conceitos de suficiência para que você possa chegar a alguma afirmação né complexidade e etc tem várias coisas e tem essa coisa elementar que eu estava comentando agora pouco você nunca pode usar aquilo que você quer provar como ferramenta para chegar naquele mesmo ponto né senão você fica numa coisa circular